É só um lance, sem roma, só papi, lero, lero É só um lance, ai, pique isso É foda Que número é esse, vocês estão mandando no chat, faz o número de alguém? Fzaza Tem que ter uma pra cada noite Não, chat, não pode ser isso Não, vocês chapa Vai, vai, é só um lance Se eu ia roma, é só Mano, mano, ô chat Mano, eu juro que eu senti alguma coisa encostando em mim, chat Chat, eu juro que eu senti alguma coisa Ô chat, eu senti alguma coisa encostando em mim, chat Chat, eu juro, cara Eu juro, eu vou até tirar o fone, ver se eu tô sentindo alguma coisa Vamo Vamo Invadia a live do Zazao, rapaus Mortadela? Pô E são tropas! A Stephanie tava saindo, eu vim metadinho, mano. Você tá espantado? Fala que eu quero ficar também. Deu um pi no meu ouvido do nada. Eu tô surpreso com você, o Cleiton que pediu, ó. O cara pediu pra invadir a live com a mortadela, cara. É a mortadela? É a mortadela. Eu vou começar, você não quer não, ele tá meia hora, tô meia hora aqui esperando pra entrar. A brecha perfeita, velho. Você não viu, mano? Eu entrei arrastando no chão aqui quando a Stephanie saiu, velho. Você acha que eu fico olhando pro chão? Você não viu ele entrando? Mano, eu vi igual Segunda Guerra Mundial, velho, na trincheira aqui. Mano, eu tava com fone aqui, parecendo a atenção aqui. Como que você não viu ele abrindo a porta? Foi a Stephanie, ela abriu a porta pra sair. Ó, hoje, a Bruna Constantino fez a boa, pai. Bruna Constantino fez a boa. Como que cês tão chat? Chegamos, pô! Chat tarot. Olha só, aqui, pai. Oh, chatinho de criança. Olha aqui, pai. O que que tá acontecendo? Ela apagou? Ela apagou! Apagou o que, nego? Quando eu falo de duas chuchucas lindas, incríveis, maravilhosas. Bruna, tá vendo? Já! Hã? Já vai ver elas hoje? Não. Não? Não. Pô, Bruna, tu apagou, cara. Ela tá na live? É, eu queria mostrar pro Vini que é meu amigo, tem como você me mandar de novo? Cadê, Bruninha? Pô, a Bruna apagou, cara. A visão de verdade tá ficando. É, eu tô pegando aqui! Vai, Tiaju! 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 A rainha dos ban. Eee, você aí que já foi banido. Eee! Com o pé dela! Ela que dá ban em vocês! Vamos! Vamos! tia ju gente fina chate chama os costos conta fake tudo xingando é agora as contas fake teve que usar secundária visão em tia ju já deu banho em todo mundo é isso tchau tchau vacilão pai vacilão que eles acham que as surpresas a e eu quero que você tente aliviar visão ó marmota tá ligando peraí marmota dois segundos marmota deixou essa surpresa aqui ó chat gk vai me dar alguma coisa que vocês acham que eu tô gravando aqui pra vocês em mano que vocês acham que eu 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 sei que ele vai me dar não sabe sabe eu acho eu acho chuta chuta fala aqui fala pra mim nunca ele ia ser mãozinha assim acho que ele vai me dar ele falou que é um bombom mas nunca mais um bombom acho que ele vai tirar um bombom assim eu ia me dar vocês acham que eu vou dar um bombom pra você não vai ser coisa de bom eu não quero eu acho que eu acho que ele vai me dar um bombom ou um branco vai sim fica esperando paçoca pra ele tá gravando você acha que ele vai dar um bombom paçoca é god paçoca eu gosto pô daí quer uma paçocada zá zá é seu irmão que fica é essa que zica é seu irmão como você escondeu isso o zaza tá de sabe de luz rapaziada na chat mano caraca caraca Esse ai é seu, pra deixar ali atrás o cenário Mego, muito cria Pisa, vai ficar piquinho, deixa ele aqui ó Aí ó, bem God Prefeito, brabo Ou deixa ele apoiado aqui ó, assim ó, bem Godzão Me tome ZK, é pique samurai esse ai mano Samurai rica Juro? Muito foda? Olha, me dá pra ativar a sonda pra fazer a p... Imagina a noite, vinha com um trem desse na mão Imagina usar ela, com a camiseta aqui na cabeça Sem camisa, com um sabio desse correndo atrás de noite Olha a ideia de mim Caraca tio Mas que que é isso? A Star Wars né né Bote aqui, bote aqui Não cara, eu to falando, bote o sabio, bote o sabio Forte, forte Nem fudendo Ele é RGB chat Bora vim E olha, eu trouxe o outro A gente vai duelar até a morte, tá? O último ao vivo ganha Fechou? Valeram quantos? Valeram a vida né Que ideia Vai vim 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 Olha o chat, olha o chat, que brabo O chat ta arregaçando ali ó Olha ó Mal brilhante Eeeeee Eeeeee É que barulho o problema é que eu fico lendo em voz alta O que que esses caras falam? Esse é maluco mano Olha o rapaz 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 Eeeeee Eeeeee GK Cê ta estranho hein Mano, mas GK de coração Tamo junto Muito obrigado hein É isso Obrigado Obrigado por ver a sua live Fica em paz ai E bora pra revoda hoje Chater Revoada 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 Cê é seu ou JT Cê é seu Tem Quem quer Miniquet Cê é seu Isso Uoooooo Hahahaha Tá vendo né Ele tava com vergonha porque o GK tava aqui A noite vai ficar dando pena Eu to vendo que eu vou quebrar esse bagulho Isso Sabia que pra limpar esse aqui tirar poeira tem que secar a língua só? Tipo ai você começa de cima e embaixo Já fez isso já? Não, o GK falou É os modos de cuidados Parece que deu um bug na minha tela olha Por que? Também? Olha o contraste que veio É ou é a luz Não parece chat olha A luz é tão forte Olha Ooooooo Que efeito legal olha isso Isso vai pegar na minha cabeça e eu ganho Não mas olha o efeito que da na tela Ooooooo Que zica Muito estranho ele Tipo parece que ele ta assim ó Só que ele não ta Ele ta assim ó Só mexendo ó Efeito pica Ó Olha ele não parece? Hahaha Parece mesmo que ta assim ó do lado É? Que ele ta um do lado Mas ele não ta um do lado Uuuu Zica Olha esse aqui nego Eu não vou ler alto eu Vai aqui Hahaha Visão Alguém ai acertou Como é que desliga agora? É Quebrando Pera que agora não sei desligar Pica a lanterna verde Só quando o dono morrer Perder as forças quer dizer Olha pera Olha pera ele mudou Caralho nego Muitos recortes Como ele não viu isso ai atrás dele? Nem foder Uuuu Ele nem sabia disso eu acho nego Eu também acho que não Não sabia Ele muda a cor Pera 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 Esse chat ta meio maluco hoje em Agora Mano eu botei isso aqui Eu não sei como é que eu tiro agora Deixa eu ver Estraguei o presente do GK Deixa eu ver É Verde Oxi Oxi Do nada verde Mano ficou verde Muito foda Uuuu Uuuu Pera ele tinha ficado rosa É muito louco isso ai Meu sabre agora eu desliguei Foi 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 Eu Ficou Ficou Ficou